Fala pessoal da padaria, passando rapidinho para deixar você bem informado. Hoje, Arthur Aguiar vai estar no Altas Horas, programa de Serginho Groisman. Claro que todo mundo conhece. Também com a presença de Simone Simária, Gloria Groove, Jan. Vai ser um programão, não percam. O Pãozinho mandou convidar todo mundo. Então, vamos lá nos Altas Horas. Nos Altas Horas.